Nós estamos de 1 a 1, né? É, é um empate bem bonito. Quando saiu os perdidos? Não, não. Deixa eu ver se eu não. Vai ficar encarregado. Se precisar botar a carregar, você ficou bom. Aqui, olha. 3 e 5. Eu acredito que é peço, né? Muito bom. 3 e 5. 3 e 5. 3 e 5. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Mas é atrevido, né? É atrevido. Você sai daqui, você sai de caridade. É atrevido. De qualquer jeito, deu, velho? Deu nada. Então pega duas aí se não deu. Deu. Tá sendo gravado. Puta. Tá sendo gravado.